Olá, famílias! Olá, crianças! Bora para mais um vídeo? Bom, vocês estão vendo aqui que eu estou toda de azul e estou com esse pano aqui atrás. Vocês vão descobrir o que é durante o vídeo. Mas hoje a gente veio falar sobre uma coisa chamada pincel vivo, que mistura música, dança e pintura. Bora lá? Essa brincadeira é inspirada na obra de um artista francês chamado Yves Klein. Esse cara aí de mão azul na foto. E essa imagem aí que vocês estão vendo é de uma obra dele bem conhecida, que é feita só com tinta azul. Só que nessa obra ele não usou pincel para pintar, não. Ele fez de um jeito bem diferente. Ele compôs uma música, chamou uma orquestra para tocar essa música e, enquanto eles tocavam, algumas modelos com um corpo cheio de tinta iam se movimentando e se encostando na tela. E os seus corpos iam imprimindo formas e desenhos ao som dessa orquestra. Então, nessa obra tinha música, tinha a dança dos corpos se movimentando e a pintura que os corpos faziam. E é isso que a gente veio sugerir nessa brincadeira. Misturar a pintura, a música e a dança de um jeito bem divertido. Bom, então você vai precisar de tinta. Lembrando que essa tinta vai na pele, então a gente sugere a tinta guache. Mas testa aí para ver se não dá alergia. Você vai precisar também de um tecido grande. A gente aqui usou um lençol velho. Dá uma procurada aí na nossa casa e vê o que você pode adaptar. Então, escolhe um lugar que você não tenha problema de sujar. Um quintal, um jardim, uma praça. Estica o seu tecido, põe a tinta. Escolhe uma lista de músicas bem interessantes para te inspirar. E corpos em ação. Bora se divertir. Vamos lá? Então, agora vocês vão assistir um pouquinho de uma edição da nossa experiência aqui. Quem está dançando é o Javi e o Martim. A edição é minha mesmo. E a letra e música é da Roberta Forte. Quem está cantando é o coral Garatujas e Cambalhotas. No teclado, a Carla Arnone. E no baixo, o Renato Consorte. Pinta som, pinta som, raspa som, bate som, canta, toca no tom. Pinta som, pisca som, corre som, venta som. E sai por aí suando e vai buscar outros sons. E quando voltar cantando, nos ensinará as canções, outros sons. Pinta som, pinta som, raspa som, bate som, canta, toca no tom. E quando voltar cantando, nos ensinará as canções. Outro sons. Outro sons. Outro sons. O que eu mais gosto dessa brincadeira é que a gente é artista e obra de arte ao mesmo tempo. A gente gostou muito de fazer essa experiência, principalmente aqui, né? Por causa que dá pra gente fazer uma dança, daí a gente vai marcando. Coloca uma música legal, daí de repente a tira fica muito molhada, fica muito gelada, fica muito incomodativa. Tem que mais de jogar na parede e colocar um pouquinho, fazer mãozinha. Eu achei muito legal, por causa que a gente pode se pintar inteiro.